Saúde e esporte agora no Minuto Barueri. Olá! Começou ontem a nova etapa da campanha de vacinação contra o sarampo, e desta vez para pessoas entre 20 e 29 anos. A campanha vai até o dia 30 de novembro, que será o dia D de vacinação. Todas as UBSs da cidade funcionarão das 8 às 17 horas. Ainda sobre saúde, a Policlínica do Engenho Novo Cruz Preta recebeu um novo tomógrafo de última geração que já está em pleno funcionamento. A unidade já dispunha de um digital, mas a troca trouxe diversos benefícios como mais agilidade e imagens de alta qualidade. Agora sobre esporte. Depois de vencer o Flamengo do Rio de Janeiro pela Superliga de Vôlei Feminino, o São Paulo Barueri, comandado pelo técnico José Roberto Guimarães, enfrenta em casa o Sesc Rio de Janeiro, comandado pelo Bernardinho. A partida que acontece hoje, às 9h30 da noite, aqui no ginásio de José Correia, promete grandes emoções. E você já sabe, confere tudo isso aqui em nossas redes sociais. Tchau!